Política se faz juntando gente e cada um que está aqui no dia de hoje vai lhe ajudar a governar a Carnaíba, vai lhe ajudar a transformar cada um dos sonhos que a gente ainda tem para a cidade em realidade. E a primeira ajuda que vocês vão fazer é daqui até o dia 6 de outubro, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui animados para bater de porta em porta, para sair de casa em casa, para conversar com as pessoas, para dizer tudo o que foi feito e para dizer que dá para fazer mais e dá para continuar fazendo mais. Para dizer que o melhor caminho para a Carnaíba é com 40, o melhor caminho para a Carnaíba é com Berge, o melhor caminho para a Carnaíba é com essa nação vermelha que sabe fazer o seu dever de casa. E aí, no dia 6, a conversa do povo que estava achando que Carnaíba ia partir para uma aventura, que não ia reconhecer o que foi feito nos últimos anos, que não ia reconhecer a capacidade desse time, deixa aqui no dia 6 a resposta dele. Porque tem gente, tem gente que acha que a eleição se ganha antes do jogo começar. Eu nunca vi um jogo de futebol, o time está ganhando de 3 a 0 sem o juiz ter nem apitado o começo do jogo. As urnas que eu conheço só abrem no dia 6 e só fecham no dia 6. E daqui para o dia 6 a gente vai ver como é que vai ser. Porque quando o juiz apitar o começo do jogo, lá no dia 16 agora, o povo vai ver a garra de vocês, o povo vai ver o trabalho de vocês, vai ver a disposição de vocês. E quando essa disposição é cada urna, só vai dar 40, só vai dar 40 e só vai dar 40. Contem comigo, contem com o João, contem com o nosso partido e vamos juntos até a vitória. E aí E aí E aí E aí E aí